Música Já teve uma coleta de lixo aqui, mas passou pouco tempo. Geralmente, lixo nessa região, nós moradores, uns jogamos no local, quando fica muito acumulado e muito rato, muito sujeira, nós tocamos fogo. Até chegou o ponto de prejudicar alguns vizinhos que não se sentem bem com a própria fumaça. O prefeito, para ser um prefeito, tem que tomar sol na cabeça, gastar sol no sapato, tem que passar dentro de água, ver esgoto, as ruas que dizem que estão asfaltadas, não tem nada asfaltado, concluído. E esperamos que venha visitar mesmo para ver o problema de perto, porque só assim ele vai valorizar nós, fracos, humildes, que é sofredor, e acredito que ele está cada vez mais com a comunidade mais carente e mão dadas, fazendo o que a gente nunca viu os outros fazerem. Nós aqui da Barra do Petróleo apoiamos você muito mais do que você imagina. Esperamos você, prefeito, aqui no nosso bairro, e que nós confiemos em você, e nós vamos fazer uma festa muito linda para você, para comemorar a sua chegada.